A gente começa com uma Remington, que é uma das máquinas de escrever mais antigas que a gente tem, manual, e uma Olivetti mais moderna, que a gente coloca ali do lado. Aqui a gente já chega num, vamos dizer que na evolução da época, que é uma máquina de escrever elétrica. O que diferenciava uma da outra é que essa aqui necessitava de bastante força, é que você conseguisse escrever aqui. Essa daqui, só que quem treinou, fez o curso de datilografia nessa aqui, teve um pouquinho de dificuldade nessa daqui, porque essa aqui você só empassava o dedo, era tipo computador, já saía escrito. Então a pessoa se roubou tanta força aqui, que essa aqui já estava ali com um pouquinho de dificuldade. Depois chegou o Telex, que já está quase ali no táxi, falta de inserção do telefone ainda. E aí a gente evoluiu até chegar no computador Cobra, que é esse aqui, que é o Cobra 305, que ele é de 1981, e foi o primeiro computador que veio para fazer o serviço da estação ferroviária. Foi a UAUS, a sua chegada aqui. O teclado não é dele, muita gente pergunta se era esse teclado, não é dele. O teclado a gente não conseguiu, só que a gente colocou esse teclado porque muita gente achava que era uma televisão, não um computador. A evolução dele é um CP500, que ele é mais compacto, o espaço do disquete é menor, o teclado é muito duro, e aí a gente colocou um notch no telefone do lado para mostrar a evolução.